Mas Deus me livre de ficar sem fazer um som A minha motivação, a minha inspiração Como eu vou desabafar, como que eu vou te xingar Sem nem te citar, sem nem te falar Me perdoa se eu te ataquei no som Sem ao menos eu saber a porra do seu nome Até que o som desse tal de gufa é bom Mas eu vou dar hate só pra ver se ele some O gufa é diferente, mas não fala de arma Nem puta, nem bala, nem grana, nem marra Como vou gostar, meu som se destaca No meio dos cara que cismam de beat sempre te chamar Um gole mais um drink, vodka com suco, drink eu quero só lazer Se tudo tem um fim, é o início para mim se acaba e só você Eu nem lembro que tu existe, tá se achando importante aí porque É esse que, boy, é hit, é um grief, tinha rodeado sua mente, mas não vai temer Eu sou iniquicidável, mano, nunca enferrujado, mano Sempre prateado, como que cê percebeu? Não posso ter um vans raro, mano Cê diz que tem carro, mano Tá suave do lado, nunca amadureceu Em todo som eu faço cast, eu me destaco Pode me chamar de total flex Por cima eu passo 4x4, minha metelos passam Então eu vou, cê sabe que eu vou Eu sou o cara que eles vão querer copiar Quando essa merda toda estourar eu vou tal lado Não, elas adoram quando eu passo do lado Porque o cheiro de dinheiro é notável, cuzão Eu posso até estar errado, mas eu juro que na certa eu aceitei você Só tô fazendo som, varejo, que se eu faço no atacado tu vai se ofender Deixa eu fazer meu flow pausado, eu sou fumante, tô cansado Hoje eu não vou correr Vem cá chamar de retardado, mas que Deus me livre, se é igual você Mas Deus me livre de ficar sem fazer um som A minha motivação, a minha inspiração Como eu vou desabafar, como que eu vou te xingar Sem nem te citar, sem nem te falar Mas Deus me livre de ficar sem fazer um som A minha motivação, a minha inspiração Como eu vou desabafar, como que eu vou te xingar Sem nem te citar, sem nem te falar Tchau, tchau.